Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês 5 itens que eu comprei pra minha cozinha e pra minha lavanderia na Shopee e daquele precinho que todo mundo gosta. Gente, eu moro em apartamento, como vocês já sabem, né? Então, assim, eu não sou muito fã de varal pra ficar exposto. Já tive. Quando eu mudei pro apartamento, eu comprei aqueles varal, um varal muito top, que era o mesmo que tava na época lá no... no apartamento lá? Como é que chama, gente? No cenário do apartamento lá, quando a gente ia comprar, me fugiu o nome. Mas tinha um igual, falei, se eu quero, porque eu quero esse, né? Porque ele foi bem carinho mesmo, mas mesmo assim eu comprei porque eu achei que valeria a pena. Ele era grande, ele era um bom, sabe? Mas aí com um tempo eu falei, não, gente, lavanderia pequena, ficar com essa montoeira de roupa aqui, não, pra mim não rola. Aí eu comecei a comprar varalzinho de chão, só que eu tinha um que ele era muito ruim e ele quebrou. Quebrou e ficou ruim demais a copa. Aí eu resolvi comprar outro varal. Esse aqui, ó. Ele também não é daqueles muito forte, muito, muito, muito bom, não. Mas tava com um preço maravilhoso na shopping, então eu resolvi comprar. Ele é um tamanho também pequeno, não é grande, tá? Eu vou montar aqui. Olha só, gente. Ele não é grandão. Mas, mas eu achei que valeu super a pena. Vou deixar o link dele pra vocês verem. Tá um precinho muito bom e ele não é tão assim, tão fraco, sabe? E pelo fato de eu lavar roupa praticamente todos os dias, então não é muita roupa, eu não acumulo muita roupa, eu não vou colocar muito peso aqui. Então pra mim valeu super a pena. Aí eu já aproveitei que eu estava querendo mesmo, né, varal em que eu possa guardar depois. Eu vou usar, mas depois eu vou guardar. Eu gosto de ter uma lavanderia mais clean. Lógico, a hora que as roupas estão secando, a lavanderia fica cheia, né? Mas, olha que não tem roupa nenhuma. Fica uma lavanderia clean, bem arrumadinha, da forma que eu gosto mesmo. Então eu resolvi comprar esse aqui, gente. Esse aqui eu vou até comprar outro, porque eu amei. Ele é de janela. Você pode colocar ele na janela, você pode colocar ele na porta. Olha só. Você faz assim, ó. Abre. Tá vendo que é fácil de guardar? Você guarda e coloca em qualquer cantinho. E você encaixa. Ó, você encaixa ele na janela. E assim, ele também não é tão reforçado, mas assim, eu acho que vale muito a pena pelo preço e pelo fato de que eu vou colocar peso. Eu não sou louca de colocar peso, né? Isso aqui eu coloco meias, posso colocar... Tô colocando camisetas mais leves, blusinhas da Melina, roupinhas da Melina, calcinhas, chuteão, cueca. Gente, isso aqui é tudo de bom, tá? Qualquer janela daqui, se eu quiser colocar, eu coloco aqui com a outra. E eu encaixei nessa janela aqui pra vocês estarem vendo, né? Como que é. Eu posso... Eu geralmente uso ela lá na lavanderia, né? Mas se eu quiser usar aqui, ó. Igual hoje, tá batendo um solzinho bom, uma claridade boa. Posso colocar a roupa aqui, ó. E tampar tranquilamente. Não vou ficar com aquela visão feia, sabe? Então assim, achei que valeu muito, muito, muito a pena mesmo. Eu falei que esse ano eu quero comprar todas as coisinhas que eu tenho vontade. Quero trocar meus eletrodomésticos também, aos pouquinhos, né? Então eu vou comprando, vou juntando, pra poder tá fazendo um vídeo assim pra vocês. E uma coisa que eu queria muito, que já tinha um tempo já que eu estava de olho já, é esse rodinho maravilhoso. Ficou menina super com a nossa casinha. Olha só, rodinho bem bobo, bem bonito mesmo. Olha, assim, ó. Você pode guardar ele assim, ó, fechado. Pendurar, né? Ou se você quiser deixar ele aberto também. Gente, essa linha toda de bambu, eu sou apaixonada. Comecei pelo rodinho porque ele é o mais barato. Sério, ele é o mais barato de todos os itens que eu estou a fim de ter. Eu estou apaixonada. Então eu comecei pelo rodinho. E, né, depois eu compro, tem a pazinha com a escovinha, que é ótimo pra poder limpar fogão quando cai, por exemplo, tapioca. Quero ela. Tem a escovinha de limpeza que eu tô apaixonada também. Então eu vou começar aos pouquinhos. E o primeiro foi esse aqui. Lembrando que eu vou deixar o link pra vocês, tá? Olha que maravilhosa. Achei linda demais. E a cara do nosso pezinho, né, não? Olha que linda. Vou pra fazer algumas mudancinhas ali na cozinha. Minha cozinha, ela é muito pequenininha. Com a cozinha corredor, né? Eu sempre quis ter cozinha corredor porque eu gosto desse estilo. Porém, eu acho a bancada muito pequena. Pouco espaço. Tenho vontade de ter uma bancadona, sabe? E com isso eu tô tendo algumas ideias mirabolantes na minha cabeça. Então eu já comecei a comprar um item aqui, outro item ali, pra hora que tiver tudo certo, eu colocar tudo no lugar, né? Porque às vezes você fica esperando, ah, eu quero fazer primeiro a bancada ou o armário que eu quero fazer ali, pra depois ter as coisas. Não, eu vou começar a comprar uns poquinhos, depois a hora que eu puder eu vou colocar tudo no lugar. Já tô com as ideias. Provavelmente daqui umas duas semanas eu já aposto já pra vocês uma pequena mudança que vai ter na lavanderia com a cozinha. E onde que eu vou poder colocar esses dois itens que eu vou mostrar pra vocês agora. E que eu assim, não... Apaixonada, gente. Coisa mais linda do mundo. E muito a cara do apê. Porque eu, vocês sabem, tudo aqui tem a nossa cara, a nossa identidade. E quando eu vi esses dois, eu falei assim, babado. Eu quero, eu preciso. Então assim, eu esperei chegar tudo, né? Pra poder fazer o vídeo pra vocês. Chegou tudinho que eu queria. Eu já tô com mais pedido pra chegar. Mas é tudo aos pouquinhos, né? Então eu vou juntando pra não fazer o vídeo de um item só. Nem não tem um porquê. Então eu prefiro juntar quatro, cinco itens. Faço um vídeo pra vocês. E babado. Olha só. Olha que coisa mais lindada ao mundo. Olha, gente. Olha que perfeição. Olha só. É um organizador de tampas. Porém, eu não vou colocar tampas. Eu vou colocar pratos. Eu não quero pra tampas. Pode ser que eu mude de ideia? Pode ser que eu mude de ideia. Porque eu já tenho ali de pratos, que é aquele de bambuzinho. É onde eu coloco meus pratos. Mas como eu tô querendo comprar alguns pratos novos, pra uso, eu quero colocar aqui, que vai ser pra uso mesmo, né? E os outros eu vou guardar no armário, pra quando chegar mais gente, né? A gente ter sobrando. Eu não tenho prato sobrando aqui nessa casa, gente. Eu preciso de mais prato pra sobrar. Porque eu passo aperto. Passo aperto quando vem alguém aqui em casa. Porque realmente eu não tenho. Então, o outro que eu tenho de bambuzinho, eu vou guardar dentro do armário e organizar, né? Com os pratos que vão ficar sobrando. E esse daqui, aqui vai ser onde eu vou colocar os pratos em uso. Por que, gente? Eu quis um pequenininho assim. Porque eu acho, é igual eu falei, ali é pequeno. E tem sim nesse estilo aqui, dessa mesma loja, dessa mesma marca, pra pratos. Porém, ele é muito grande. Ele tem lugar pra colocar copos também. E dessa forma eu não queria. Eu prefiro pequenininho assim. Então, olha só. Maravilhoso. Nessa pegada branca, com um bambuzinho. É o que eu amo. Tudo que eu amo mesmo, né? Agora, eu comprei um porta-copos. Nessa mesma pegada. Olha só. Tô simplesmente apaixonada. Bom, gente, que coisa mais linda. Ah, que coisinha mais fofa, né? Tô apaixonada. Esses dois itens aqui, ó. Ganhou meu coração. Meu Deus do céu. Acho que vai ficar muito lindo. Então, o que eu vou fazer? E vocês também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sempre gostei dessas coisas mais guardadas. Nunca gostei de bancada cheia de coisas. Tanto é que eu lavo e guardo. Não gosto de deixar ali na bancada, né? Mas eu tô numa pegadinha. Mas assim, mais amostra. Porque é mais fácil pros meus filhos, sabe? Eles ficam procurando. Por mais que eu saiba, ó, tô dentro do armário. Não, eles ficam procurando, sabe? Falei, não, vou deixar uma coisinha mais exposta. Fazer uma coisinha bem bonitinha, bem minha cara. Pra não ficar com ar de bagunçado, sabe? E eu achei que, ó, vai dar muito, muito certo mesmo. Então, assim, tô apaixonada mesmo. Vou deixar todos os links pra vocês, pra vocês entrarem, verem, né? A respeito de valor, se vocês quiserem comprar, clicam lá, vocês compram. Então, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque são itens bons. Bons mesmo. Que eu tô, assim, encantada com a qualidade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Que tem sempre videozinhos novos agora. Tá? Vídeos de compra. Aqui temos de tudo um pouco. Faxina, comprinhas. Sobre roupas. Arrume-se comigo. Tudo um pouco que a gente tem aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Curtam aí. Compartilhem com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.